Esse é o melhor presente que eu posso te dar para os nossos 35 anos de casado De muito amor, muita união, de muita garra juntos Uma comunidade quilombola que é toda sua fã Que eu dou de presente para você, sua homenagem Nesse show espetacular aqui hoje Um beijo, eu amo você Obrigado por assistir